Temos agora a palestra da Palo Alto com o tema Afinal, o que é Zero Trust? E para responder a essa pergunta, nós convidamos o engenheiro de sistemas para o Brasil da Palo Alto, Frederico Oliveira. Boa tarde Frederico. E aí, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bom? Tudo bem. E aí, o que é Afinal Zero Trust? Exatamente. Vamos conversar um pouco mais aqui sobre esse assunto. Eu acho que vocês conseguem ver aqui a minha apresentação. Bom, prazer enorme aqui estar de volta aos Kids Leaders. Sem dúvida nenhuma, um evento sensacional. Estava com saudade. Espero que o próximo possa ser presencial. Meu nome é Frederico Oliveira, sou Sistema Engineer aqui da Palo Alto Networks no Brasil. Atuo mais especificamente ajudando o Vitor na região Norte e Nordeste. E hoje vamos falar aí de um tema super quente, super atual, que é chamado Zero Trust. Afinal, o que é Zero Trust? Esse painel foi super interessante e oportuno. Trouxe, com certeza, claiou muita coisa, mas também trouxe algumas dúvidas que eu espero poder ajudar vocês aqui com isso. Então, Zero Trust hoje está, enfim, na mentalidade de todos os CISOs, todos os nossos clientes, está todo mundo pensando em Zero Trust, todas as empresas têm um projeto de Zero Trust, todos os fabricantes falam muito de Zero Trust. É um tema tão quente que chamou a atenção do presidente dos Estados Unidos. Então, o presidente Biden, recentemente, mais especificamente em maio, emitiu uma ordem executiva onde ele menciona investimentos, uma série de iniciativas para o contexto de saúde e segurança da nação americana. E um dos pontos que chamou muita atenção nessa ordem executiva é o governo federal americano adotar práticas, melhores práticas e avançar em direção ao marketing de Zero Trust. Mas, afinal, de novo, o tema principal da palestra do que é Zero Trust, de fato. Antes de começar a explicar um pouco melhor sobre isso, vamos falar um pouco da palavra confiança, né? Trust, traduzido livremente para confiança em português. Desde os primórdios da segurança da informação, antes mesmo de ser chamado de cybersecurity ou segurança cibernética, né? Sempre existia uma relação de confiança muito grande entre os usuários e o acesso que era necessário para se executar uma função ou alguma coisa relacionada ao negócio, enfim. Sempre existia uma relação de confiança. Então, no começo, existia a necessidade do usuário sair para a internet e a confiança de que aquele acesso estava sendo feito de maneira correta. Então, veio o firewall. No segundo momento, houve a necessidade de inspecionar um pouco mais profundamente esse tráfego. Veio o IPS. Agora tem garantia o acesso do usuário que está de fora, está viajando, está remoto, VPN. E, com isso, foram surgindo uma série de soluções para endereçar uma série de desafios diferentes, né? Então, acabou se criando uma arquitetura muito parecida com esse jogo chamado inglês, walk-a-mole, que é você, para cada problema, para cada desafio, você tem uma solução para endereçar e você fica nesse ciclo de ter que martelar uma série de desafios, né? Então, isso acaba atrasando uma complexidade muito grande para o ambiente, é uma dificuldade muito grande de se gerenciar e, principalmente, de ter uma política unificada, ter uma unificação dessas informações e desses dados para que você possa tomar a mesma ação e ser efetivo o tempo todo, né? Então, esse é um grande desafio. E tem um outro ponto também. Quando a gente fala de confiança, a gente, normalmente, aplica o modelo de confiança, a gente confia em coisas diferentes e situações diferentes. E aí, eu trago um exemplo da que a gente chama de confiança implícita ou subentendida, que é a visão, por exemplo, do escritório. Então, quando eu vou ao escritório fazer um acesso, o administrador da rede, enfim, da ótica de segurança, eu estou presumindo que aquele usuário, eu posso confiar naquele usuário. Por quê? Porque ele chegou no prédio, ele apresentou o crachá, ele passou na catraca, que tem um segurança, ele entrou no escritório, ou seja, ele conseguiu abrir a porta do escritório com o crachá dele, sentou na mesa, enfim, até aí ninguém reclamou, conectou no laptop dele, o dispositivo dele na nossa rede corporativa e aí, presumindo que eu tenha alguma tecnologia que faça algum tipo de prevenção nesse caso e foi autorizado, legal. Ele consegue acessar o data center, ele consegue acessar uma informação confidencial da empresa e, no máximo, o que vai ter entre ele e essa informação, o que vai ter entre ele e algo que é importante para o negócio é o firewall. Muitas das vezes, uma maioria das empresas vai ter um firewall quando tiver alguma coisa. E quando a gente fala do cenário um pouco inverso, que é o que nós estamos vivendo hoje no dia a dia, ou seja, acesso remoto, isso muda completamente de figura. Eu passo a ter uma série de camadas de segurança quando o acesso é de fora para dentro, simplesmente pelo fato do usuário não estar dentro mais do escritório, não estar presente fisicamente no escritório, que é uma rede onde eu tenho um controle maior, onde é uma rede que eu presumo e assumo essa responsabilidade de que é controlada, é segura e que eu posso confiar naqueles usuários. Então, é isso que o Zero Trust vem eliminar. Então, quando a gente fala novamente de Zero Trust, o que é o Zero Trust? É uma estratégia, Zero Trust não é um produto, Zero Trust não é uma empresa, um serviço, ela é uma estratégia, ela é uma abordagem estratégica de segurança para eliminar essa questão da confiança subentendida, da confiança implícita, onde eu passo a validar de maneira contínua todos os estágios da interação digital dos meus usuários, seja ele quem for, seja ele onde ele estiver, independente do dispositivo que ele está usando para fazer tal acesso. Esse é o ponto mais importante do Zero Trust, você eliminar essa confiança presumida, subentendida, né? De que o fato de o usuário estar em determinado local, ou estar usando um determinado dispositivo, ou ser até um diretor da empresa, ter um cargo XYZ, garante o nível de confiança, né? E qual é a vantagem disso? Isso torna um ambiente mais simples. Quando a gente fala do modelo mais tradicional, onde eu tenho uma série de soluções para tratar uma série de desafios, acaba tendo uma complexidade muito grande. Quando eu trato todo mundo da mesma maneira, independente de quem é essa pessoa, usuário, dispositivo e etc., eu passo a ter uma política uniforme de segurança. Então, eu passo a ter uma simplicidade muito maior dentro do meu ambiente, né? E isso gera o quê? Isso gera uma oportunidade para você poder modernizar e reconstruir a tua estratégia de segurança, o teu modelo de atuação de segurança hoje, né? Então, hoje, todos nós estamos vivendo, é uma grande transformação digital, as empresas estão passando por um desafio enorme de transformar a rede, transformar o acesso ao data center, né? Cada vez mais migrando para a nuvem, toda essa questão de desenvolvimento ágil. Então, o Zero Trust, ele vem como uma oportunidade de olhar essa transformação digital sobre uma perspectiva diferente e redesenhar a arquitetura de segurança com esse princípio de que eu não posso confiar no usuário de maneira nenhuma. Eu tenho que sempre estar validando esse acesso, independente de onde ele vem, independente de qual é o dispositivo e ter isso muito visível dentro do meu ambiente, né? Conseguir rastrear isso muito bem, né? Então, como na prática a gente pode falar aí de Zero Trust para as empresas, né? O que é o Zero Trust Enterprise? Então, basicamente, existem três pilares que a Palauta Networks vai atuar para tornar essa estratégia de Zero Trust aplicável, tornar uma realidade principalmente simples, né? O primeiro pilar é o usuário, tratar o usuário. E aí, vamos ver um pouco mais no detalhe qual é a abordagem da Palauta para isso. O segundo ponto é tratar a aplicação, tratar as aplicações do negócio, como elas interagem com o usuário, como elas interagem com a infraestrutura e como elas interagem entre si, que também é muito importante. E o terceiro passo, tratar a infraestrutura, seja ela qual for essa infraestrutura. E aí, a gente pode estar falando de uma infraestrutura de cloud pública, de cloud privada, uma infraestrutura de data center mais tradicional, uma infraestrutura que muitas vezes a gente não tem controle, como, por exemplo, a rede do usuário. Tratar isso de uma perspectiva de confiança Zero. Isso é muito importante. E é onde a Palauta vai atuar para poder ajudar os nossos clientes a conseguir aplicar essa estratégia de Zero Trust de uma maneira simplificada. E aí, vamos ver como que a Palauta tem apoiado nesse sentido. O primeiro ponto, tratar a segurança do usuário. Então, validar a identidade desse usuário. Quem é, de fato, esse usuário? Então, aplicar metodologias de validação desse usuário, garantir que esse usuário está usando uma autenticação forte. O segundo passo, validar a integridade do dispositivo que o usuário vai acessar a minha infraestrutura. E aí, nós vamos chegar lá. Verificar a integridade desse dispositivo e identificar quem é esse dispositivo. Ou seja, é um dispositivo corporativo. Se é um dispositivo corporativo, ele está dentro das minhas regras de compliance. Ele está em conformidade com a minha política de segurança. Ele está com os PETs instalados. Ele está com tudo que eu entendo que é necessário ter para estar em conformidade com uma determinada política de segurança da minha empresa. O terceiro passo, validar o acesso daquele usuário. Garantir que o usuário tem o mínimo de privilégio necessário para executar a sua função. É o princípio do least privilege. Ou seja, garantir que o usuário não tem um privilégio a mais por nenhum motivo. Ele vai ter sempre o mínimo de privilégio necessário para executar a sua função. Isso você garante que o usuário não vai acessar absolutamente nada que ele não deveria estar acessando. E, por último, verificar as transações desse usuário no ambiente como um todo. Buscar dentro dessa transação atividade maliciosa, um desvio comportamental, algo que possa gerar algum dano para a empresa. Então, ainda que se eu voltar no começo da apresentação, onde eu falei da confiança implícita, da confiança subentendida, ainda que o usuário preencha todos esses requisitos de ser um usuário válido, eu garantir determinada autenticação forte, o usuário, de fato, ele poderia estar no escritório, sentado na sua mesa, acessando a rede, ele pode estar mal intencionado. Então, é muito importante olhar essa transação com a lupa de segurança para garantir que não existe nenhum desvio comportamental daquele usuário. Segundo pilar, a segurança das aplicações. Validar a identidade daquela aplicação. Se aquela aplicação realmente pode falar com aquela outra aplicação. Se aquela aplicação pode falar com aquele determinado usuário. Se aquele determinado administrador tem a permissão ou a identidade dele foi validada para, de fato, modificar aquela aplicação, validar o workload onde aquela aplicação está hospedada. E aí, a gente pode estar falando de uma máquina virtual, pode estar falando de um servidor físico, pode estar falando de um container, mas é importante validar que a base onde roda aquela aplicação está em conformidade e tem a sua integridade checada para garantir que não existe nenhuma falha de segurança na infra que suporta aquela determinada aplicação. Validar também os privilégios que aquelas aplicações têm dentro da infraestrutura. Se aquela aplicação, de fato, tem a permissão para falar com uma outra, se aquela aplicação tem, de fato, uma permissão e aí aplicar de novo a política de privilégios mínimos para garantir que a aplicação X, quando falar com o meu banco de dados, só vai ter acesso àquilo que for realmente necessário para a operação daquela aplicação. E de que eu não vou, a partir daquela comunicação, acessar um conteúdo que não é necessário, que pode gerar uma falha de segurança e pode vir a ter um vazamento. E, de novo, verificar o conteúdo que trafega daquela aplicação. Olhar se os dados trafegados, de fato, estão condizentes com o que aquela aplicação e com a operação daquela aplicação deveria estar fazendo, operando. E, por último, a segurança da infraestrutura com Zero Trust. Validar os objetos e os usuários daquela infraestrutura, se, de fato, eles deveriam estar lá e com os devidos acessos. Identificar os dispositivos e a integridade de todos eles. E aí, o painel se falou um pouco de IoT. IoT, hoje, é fundamental você ter a visibilidade e a possibilidade, a capacidade, perdão, de identificar esses dispositivos para que você possa aplicar segurança para esses dispositivos que normalmente não possuem uma camada de segurança built-in. Ou seja, são dispositivos que têm o sistema operacional, às vezes, desatualizado, que usam portas que podem ser exploradas facilmente por atacantes. Então, é importante ter essa visibilidade de quem são esses dispositivos, aonde eles estão, para que você possa controlá-los. É super importante isso. Em termos de acesso, fazer a segmentação com privilégios mínimos da infraestrutura nativa ou infraestrutura de terceiros. Ou seja, eu aplicar o conceito de micro-segmentação para poder dar acesso somente àquilo que aquela determinada aplicação ou aquele determinado usuário precisa para poder operar dentro da minha infraestrutura, para poder realizar a sua função ou o seu trabalho dentro da minha infraestrutura. Isso é muito importante, você conseguir isolar o máximo possível o dispositivo, o usuário ou a aplicação dentro da infraestrutura para que ela não tenha acessos desnecessários e analisar a comunicação, o tráfego dessa rede dentro da minha infraestrutura em busca de anomalias de tráfego, atividades maliciosas, vazamento de informações. Quando eu coloco tudo isso junto dentro de uma matriz, eu acabo tendo esses pontos-chave dessa abordagem de zero trust para uma validação contínua. Então, eu acabo tendo uma matriz no sentido de eu vou ter sempre identidade, o dispositivo, o workload, o acesso às transações dentro daqueles pilares. E quando eu tenho essa matriz formatada e vou ao mercado buscar soluções ou parceiros para me apoiar nisso, eu começo a ver que eu tenho o vendor de prótese em nuvem, ele vai atuar em zero trust? Sim, mas ele vai atuar num escopo um pouco mais reduzido. De repente, vai olhar a transação, vai olhar a identidade do usuário que acessa um determinado recurso em nuvem. Eu tenho aqui a ferramenta de endpoint, vai atuar talvez no máximo na integridade daquele device do usuário. Enfim, você acaba tendo uma mistura muito grande de vendas, você acaba tendo uma distribuição muito grande de parceiros, o que volta para aquela arquitetura que a gente viu onde, para cada desafio, eu vou ter uma solução diferente para endereçar e gera aí uma grande complexidade dentro do ambiente. O que a Palo Alto traz para o mercado que vem, de maneira disruptiva, quebrar esse paradigma de que você tem várias soluções? Eu trago uma plataforma de segurança. A Palo Alto, hoje, ela apresenta uma plataforma unificada de segurança que permite endereçar quase todos os pontos de zero trust, deixando apenas a parte de identidade, que não é o nosso mercado. E aí a Palo Alto, ela não vai se aventurar em entregar algo que ela não tem certeza de que vai entregar com a qualidade que a empresa tem e que é reconhecida no mercado, enfim, por diversos órgãos, inclusive news. A Palo Alto, ela vai deixar você, cliente, escolher o seu player favorito de gerenciamento de identidades e eu vou integrar com ele nativamente, eu vou integrar com ele tranquilamente para te entregar essa solução, essa abordagem zero trust com um único vendor, de maneira simplificada. Por quê? Porque dentro do portfólio da Palo Alto, as soluções se integram nativamente, você vai ter uma única interface de gerenciamento disso tudo, você vai poder receber as informações em um único lugar e gerenciar tudo isso da mesma maneira. Então, você vai conseguir aplicar de uma maneira unificada, independente do teu usuário, do teu dispositivo, do contexto que ele está inserido, você vai conseguir aplicar essa estratégia zero trust com um único vendor, o que gera no final uma série de economias e vantagens para o cliente final. E aí, para a gente fechar, eu queria falar um pouco do papel do SOC dentro dessa arquitetura de zero trust. Então, a gente falou um pouco de zero trust, do conceito e etc. E qual é o papel principal do SOC disso tudo? Então, dentro de uma arquitetura de zero trust, as decisões são tomadas o tempo todo por diversas soluções, de maneira integrada ou não, independente de como está desenhada essa arquitetura. O papel do SOC é questionar isso. O papel do SOC é revalidar essa questão de segurança que as decisões foram tomadas. Por quê? Ainda que você tenha uma solução de zero trust, uma estratégia implementada, tenha soluções funcionando, trabalhando em conjunto, integradas, você tem sempre a missão de questionar se aquilo de fato deveria ser confiável. Se o que eu estou dizendo que é confiável, é de fato confiável. E aí que entra o papel do SOC. Fundamental para avaliar, reavaliar, perdão, essa relação de confiança entre as aplicações, os usuários e a infraestrutura entre si. Então, o SOC tem um papel fundamental de revalidar tudo que eu digo que é confiável, não assumir como verdade isso e fazer a análise comportamental dos meus usuários, fazer toda a parte de rastrear as ameaças do meu ambiente e criar respostas, playbooks automatizados e a correlação desses eventos para me entregar algo que seja mais orientado ao negócio. Então, o SOC vai atuar muito de mãos dadas para essa estratégia de zero trust para revalidar a nossa política de segurança do cliente e criar de maneira automatizada para que você tenha o teu time empenhado em funções que são mais importantes para o negócio do que respondendo a alertas de segurança que vão ser gerados a todo tempo e muitas vezes falso positivo. Então, o SOC, para a gente fechar aqui a nossa apresentação, ele tem um papel fundamental para reavaliar de uma ótica um pouco mais ampla toda a estratégia de zero trust da empresa e ajudar a empresa a melhorar de maneira contínua essa estratégia. E aí, gostaria novamente de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Temos ainda mais alguns minutinhos aqui, ou estouramos um pouquinho, mas fiquem à vontade. O meu e-mail é foliveira, arroba paloautonetworks.com Fiquem à vontade para enviar dúvidas, entrar em contato, se quiser explorar qualquer uma dessas soluções, um pouco mais do portfólio, eu estou à inteira disposição de vocês. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma boa tarde. Muito bom, muito bom a sua apresentação. E assim, a gente tem um minutinho que dá tempo de você responder uma questão aqui da plateia. Na verdade, tem um comentário do Maxson Moreira, que ele agradeceu muito a sua palestra, falou que os contos foram muito esclarecedores. E tem também o Diego Aguiar, que ele faz um comentário. Precisamos reduzir riscos relacionados a confiança implícita que você comentou na sua apresentação. Uma forma de equilibrar, na minha opinião, essa equação é aplicar a confiança contínua e adaptativa, ou seja, dar acesso somente quando o usuário precisa e é o que deve ser acessado. Você concorda com essa colocação? Estou lidando com o Zero Trust de uma forma correta? Exatamente. Isso é uma pergunta super pertinente. Muito obrigado. Realmente, hoje, quando a gente fala de Zero Trust, você não pode assumir ou presumir absolutamente nada. E isso é dinâmico, é contínuo, é orgânico. Por quê? Porque o ambiente está em constante mudança todo dia. Então, é super importante aplicar a mesma regra para todos, ou seja, confiança zero, mas você tem que validar isso de maneira contínua. Você tem que estar sempre olhando para isso. O SOC apoia muito nesse sentido. Por quê? Porque ele cria ferramentas e ele, um pouco do que a Palota oferece para apoiar nisso, a Palota tem uma suite de ferramentas que apoia o SOC a automatizar esse processo. Então, no final, você vai facilitar o seu dia a dia de não ter que ficar avaliando isso toda hora, porque você tem um processo automatizado que vai te apontar o momento de falha para você responder, ou até vai responder para você. Perfeito. Obrigadíssima pelos esclarecimentos. Eu quero dar isso. Ótima apresentação. E fiquem conosco, que agora a gente tem mais um painel. Ângelo, por favor. Obrigada. Obrigada, Frederico. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Frederico. Um abraço a você. Um abraço a você.